Por amor, eu faço mil loucuras, se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Dizem que o amor verdadeiro nasce desde o nascimento das almas Que aquelas vidas foram premeditadas a ficar juntas Que pode passar o tempo que for A conexão entre elas os unirá para viver um grande amor Amor este como a arca de Noé Que suportará qualquer tempestade, mas não se destruirá E foi desta forma que Deus fez com os papais Ismael e Alessandra Após se encontrarem e decidirem caminhar juntos Na longa estrada da vida O companheirismo entre eles foi construído com o tempo Alicerce por alicerce Foi necessário enxergar os defeitos um do outro Expor suas identidades e ser aceitos por aquilo que eram Decidiram então Firmar o relacionamento com o matrimônio E como todo casal apaixonado Sonhavam em se tornar papais Mas iriam deixar Deus decidir o tempo Já que uma gravidez, segundo os médicos Seria complicada e precisaria de um tratamento intensivo Mas o Deus de Israel e Alessandra É maior do que podem imaginar E no início de agosto de 2022 Após uma consulta Para averiguar um possível cisto Por conta dos sintomas Mamãe Alessandra Descobre que estava grávida E um susto maior ainda Quando descobriu Que já estava com mais de nove meses de gestação E sem chá revelação Baby chá Book Exames Vitaminas E sem todo o cuidado Que uma grávida deveria ter Noá chegou Na mesma semana De sua descoberta No dia 11 de agosto De 2022 Tem brinquedo espalhado Pela casa toda E as paredes rabiscadas Com o giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Que milagre Apesar de ter feito Muitos exames E um tratamento intensivo Por conta de sua pele O bebê chegou cheio de vida Potencializando A felicidade que já existia entre eles E cumprindo O verdadeiro sentido da vida Que é A construção de uma família E o banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Tendo lá da mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Tendo lá da mulher maravilha Quanto amor Quanta emoção A cada dia que passava Mas tinham a certeza Do grande amor de Deus Por suas vidas Com a chegada Desse lindo serzinho Que transformou A vida de seus pais Para melhor E sem dizer Uma só palavra Potencializou O maior E melhor sentimento Do mundo neles O amor Com um sorriso Banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Tendo lá da mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Tendo lá da mulher maravilha Ser herói de alguém E melhor ainda Tendo lá da mulher maravilha E não poderiam ficar de fora Seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece Todos os dias Vocês fazem parte dessa história Criança Cheia de alegria É bem-vinda entre nós Amada és Herança Do autor da vida Da diva de Deus Linda Os teus dias Na terra Contarão Como as bênçãos Do Senhor Nenhum dia Sequer Te faltará O mais perfeito De puro amor Dia 11 do 8 de 2022 Me faltam palavras Para falar desse dia O dia em que tudo mudou O dia em que eu conheci O verdadeiro significado Da palavra amor Você chegou em nossas vidas Trazendo tanta luz Tanto amor Tanta felicidade Que a mamãe e o papai Não sabem nos explicar Somos muito gratos a Deus Por sua vida Por tudo que ele tem feito E continua fazendo Sou muito feliz Por você existir em minha vida Obrigado por me escolher Te amamos muito, filho Somos muito gratos a Deus Por sua vida, filho Você é um grande milagre do Senhor Deus sabia o quanto eu e sua mãe Precisávamos de você E a vida ficou completa Quando recebemos você de presente Te amamos muito Levante o rosto E te dê a paz 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 Resplandeça o seu rosto Parabéns, querido e amado Noá Pelo seu primeiro aninho E te dê a paz E te dê a paz E te dê a paz O que é isso?